Três, dois, um. Olha só, meus parabéns. Meus parabéns. No que está pensando? No futuro. E nesse futuro vai ter o quê? Tornês. Sessões de fotos. Liberdade. Ela não está pronta. Confie em mim. Ela está pronta. Eu não sei como cantar para negros e brancos. Eu só sei cantar. Porque é isso que eu gosto de fazer. Você sabe o que eles fazem com as estrelas? Eles te constroem só para poderem te despedaçar. Ninguém vai conseguir me despedaçar, mamãe. Eu não vou mandar ela agora para o mundo para ser devorada por lobos. Por que você acha que ela não é um lobo? Todo mundo nos Estados Unidos vai querer uma parte dela. Para cada coisa boa que se ganha, uma coisa ruim acontece. Eu só quero usar o dom que Deus me deu. Mas você vai ser de mentira. Vai ser uma fantasia.